...a desapropriação de um estacionamento no centro do Rio. Segundo a Prefeitura, o estacionamento é irregular. Vamos ver um momento da agressão. Veja aqui, o secretário começava a dar entrevista quando recebeu um soco pelas costas. O homem, identificado como Eduardo Fauzi, se dizendo procurador do dono do terreno, foi imobilizado imediatamente e levado para a 4ª Delegacia de Polícia. Ele disse que o proprietário tem registro do imóvel. Segundo a Guarda Municipal, ele vai responder por lesão corporal leve. Alex Costa fez exames no Hospital Municipal.